What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online e hoje eu quero compartilhar com vocês como foi a minha experiência de estudar em uma universidade americana. Eu estudei na UCF, University of Central Florida. Lá eu dividi a sala de aula com alunos de várias partes do mundo e as aulas eram todas em inglês, é claro. Eu estudei matérias relacionadas a marketing, comunicação social, atendimento a clientes e hospitalidade. Eu tive que fazer vários trabalhos em grupo, sabe? Tudo em inglês, trabalho em grupo com galera de diferentes países. Também tive que fazer apresentações para a sala, provas e etc. Tudo em inglês, como eu já disse. E foi muito desafiador, sabe? Porque eu tive que buscar ali, entender os professores, já que nem todos eram americanos. Tinha até uma professora do Japão, por exemplo, olha que coisa. E aí eu tinha que prestar atenção na aula, ouvindo o sotaque de diversas nacionalidades. Foi uma ótima experiência. E quando a gente pensa em uma universidade americana, logo vem na cabeça aqueles filmes americanos, né? Com as cheerleaders, aqueles caras sofrendo bullying, né? Pessoas, sei lá, dormindo naquelas repúblicas, os filmes de terror e aquela coisa toda. Mas desculpe te decepcionar. Eu não vi nada disso. O campus da universidade era muito bem estruturado. Muito chique. Salas e corredores com carpetes, sabe? Todos os ambientes com ar-condicionado, lousas interativas nas salas, computadores da Apple em tudo que era lugar. Lá no refeitório, né? Todos tinham refeições incluídas no valor da mensalidade. E eu sempre comia aqueles brownies e bebia aquelas caixinhas de leite clássico dos filmes americanos, né? Isso aí era igual aos filmes, né? E também a gente comia em um refeitório, que é estilo clássico que nós vemos nos filmes americanos também, né? Essa parte da comida era igual. E se você tem vontade de um dia estudar fora do país, eu recomendo que você tenha pelo menos uma boa base de inglês. Para que você não fique totalmente perdido na comunicação. Essa base no idioma vai permitir que você se adapte à escola com mais facilidade e torne o processo de aprendizado muito mais natural. Por isso, é muito importante que você aprenda o inglês. Invista nisso. Eu espero que eu tenha ajudado, que eu tenha passado aí curiosidades legais do seu conhecimento. E nos falamos em breve, hein? So that's it for today. Thank you so much for watching. Lembrem-se de todos vocês, see you everywhere now. Bye.